Se existe alimento mais eclético do que batata, eu desconheço. Essa daqui é folheada e acompanha tudinho. Comece fatiando as batatas o mais fino que você conseguir, né? Essa espessura aqui está bom. Coloque as fatias de batata em uma tigela, acrescente o alho, sal, alecinha, pimenta, o azeite e misture bem misturadinho. Detalhe, o alho é opcional, tá? Se você não gosta do sabor do alho, não coloque. Agora, é só alinhar as batatas desse jeitinho numa assadeira. Elas precisam ficar em pezinha, tá bom? Agora, é só cobrir com papel alumínio e levar pra assar. Agora, é só alinhar as batatas desse jeitinho numa assadeira. Elas precisam ficar em pezinha, tá bom? Agora, é só cobrir com papel alumínio e levar pra assar. 30 minutos com papel alumínio, depois você retira o papel e deixa ela dourar por cima. E ela fica assim, perfeita. Acompanha tudo o que você quiser, uma delícia. Ah, e essa salsinha por cima dá um toque todo especial. Tchau! 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 Tchau!